Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Como é que está o final de semana aí? Como é que foi o dia dos namorados? Você já deu presente para sua esposa ou não? Mas olha só, uma sugestão aqui do corretor. Essa casa incrível, aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, condomínio Condado de São Maurício. Gente, condomínio, para quem gosta de natureza, para quem gosta de segurança, de luxo e detalhe, tá gente? Uma infraestrutura de tirar o fôlego. Gente, é um clube, isso aqui é um resort com apenas 140 lotes, segurança 24 horas a menos de 2 metros do centro de Gramado. 2 metros, não, 2 quilômetros do centro de Gramado. Gente, essa casa é incrível, terreno nasce de 638 metros quadrados. A casa tem 325 metros de área construída, são 4 suítes, tá? Gente, altíssimo padrão construtivo. Quando eu falo altíssimo padrão, gente, é fora do comum, é fora do normal. Deixa eu te comentar, desde vidros duplos, nós temos espera para água da chuva, que inclusive cisternas que você pode usar a reaproveitar a água da chuva para sair nas suas torneiras. Nós temos aqui piso aquecido, sistema de aspiração na casa, nós temos ar-condicionados inverter, tanto frio quanto quente. Nós temos placa já instalada de fotovoltaica. Além de economizar, então, né gente, a energia elétrica, ela também produz energia elétrica. Com esse sol maravilhoso, gente, ó. Produz energia elétrica, já está totalmente instalada. madeira nobre, grape ali, tá, gente, praticamente em toda a casa. Gente, lá no teto está o telhado, as telhas são de concreto plana. Entre as telhas e o forro, gente, tem 2 polegadas de lã de rocha, gente, que traz para você tanto o conforto térmico quanto o acústico, tá bom? Então, aberturas em PVC da marca Shen, tá, gente, aqui, uma marca renomada aqui na Serra Gaúcha. O que mais que essa casa tem, meu caro? Garagem para dois carros lá nos fundos, tá, gente? Ela tem vários detalhes. Talvez não consiga, né, trazer tudo para vocês o que essa casa tem, tá, gente? Essa casa é fenomenal. Mas eu vou deixar na descrição aqui embaixo, completinho, tudo que essa casa possui, você vai se surpreender. Então, vem comigo conhecer na sua casa aqui na Serra Gaúcha. Eu vou deixar na sua casa aqui na Serra Gaúcha. Eu vou deixar na sua casa aqui embaixo. Eu vou deixar na sua casa aqui embaixo. Eu vou deixar na sua casa aqui embaixo. Olha só, meu caro, eu estou aqui embaixo. Dá para subir com o carro aqui, tá, gente? Garagem fechadinha, coberta, dois carros lá nos fundos da casa. A casa tem posição solar norte, tá? A minha costa é para o norte, a frente da casa aqui, norte. Então, ela vai pegar sol de manhã até o final da tarde, tranquilamente. Uma casa arejeada, você vai ver que ela é ensolarada. Tem uma suíte máster com mais de 60 metros quadrados. Eu quero te mostrar. Vamos subir então, né, gente? Vem cá. Aqui tem umas dormentes, tá, gente? Vamos subir comigo aqui. E olha só um detalhe bem interessante, tá, gente? Desde o jardim aqui, tem pedras aqui, tá, gente? Esqueci o nome dessas pedras, ó, esqueci o nome dessas pedras. São pedras normal, né? Mas elas são... Escapou o nome. Exuberante, né? Escapou o nome. Olha só, aqui o jardim de inverno tem essas plantinhas aqui maravilhosas também, tá, gente? Olha aqui, são pedras ornamentais. Exatamente isso, tá? Pedras ornamentais ali. E aqui já tem uma escada de concreto plano. E agora a gente vai, então, entrar na casa. Do lado também, a gente continuando ali, ó, as dormentes aqui, você acessa o lado da casa, onde também tem uma porta-janela para o living aqui. Olha só. Porta de entrada da casa, mas antes de entrar, olha que linda essa sacada que a gente tem aqui, gente. Olha que vista maravilhosa para as montanhas. Olha só. Top, né, gente? Tudo isso aqui é garápia, tá, gente? Olha o padrão disso aqui, gente. Olha os detalhes, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link que vai levar você ao site, onde tem todas as informações da casa. Desde metragem, oficial, valor de condomínio, que é em torno de R$ 900, tá bom? E agora vamos, assim, entrar... Vamos entrar... Ó, aqui tá aberto já, gente, ó. Mas vamos entrar pela porta principal. Ó, aqui já tem um detalhe, tá, gente, ó. Para não bater a chuva direto aqui. E nem pegar neve, né? Olha que legal, gente, a porta, ó. Abertura estão, são todas da Xen. Isso aqui é uma porta laqueada de PVC linda, maravilhosa, tá, gente? Então, deixa eu dizer para vocês, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, meu cara. Olha que lindo, ó. Maravilhosa essa casa aqui, meu cara. Sensacional. Gente, eu estou assim na sala aqui, já foi cinco minutos. Te preparo que você vai se apaixonar por essa casa. Tá, gente? O valor está aqui embaixo, tá? Deixa eu te dizer, o proprietário estuda receber imóvel, estuda parcela. Ele é flexível de negócio. Vale a pena você vir ver essa casa, conferir essa casa. Porque o proprietário quer vender a casa e, mais que isso, o corretor também quer. E, mais que o corretor quer, o corretor também precisa vender essa casa aqui. Olha só, gente. Então, aqui eu estou no living, tá? São cinco ambientes aqui. Sala de estar, jantar, espaço gourmet, tudo integrado aqui. Eu já vou te mostrar. Ó, aqui a gente tem uma lareira, tá, gente? Olha que legal, é ferro fundido. Ela é a lenha, tá, gente? Aqui, a única madeira diferente é essa daqui, ó. Que, se eu não me engano, é a taurim, se eu não me engano, é essa madeira também. Madeira também esculpida, especialmente pra cá. Aqui é um granito escovado, a gente tem aqui também. Ar-condicionado inverter aqui, gente, ó. Lembrando que você tem energia solar. A casa é produtora de energia solar, meu cara. Pode ligar todos os ar aqui, que você está tranquilo. Lá tem outro também. Olha só, então aqui é o living da casa. Deixa eu só te mostrar aqui, gente, ó. Aqui é o lavabo. Ó, aqui é o lavabo da casa. Olha que lindo, ó, gente, ó. Aqui embaixo, atrás de mim, já vou te mostrar, a gente vai acessar a adega, tá? Uma casa desse padrão, não pode faltar uma adega, tá, gente? Vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui, tá, gente? Na descrição do vídeo, tá escrito aqui certinho. Mas, se não me engano, essa casa aqui, ela tem alguns centímetros, alguns centímetros de parede em concreto, tá, gente? Aqui, pra sua adega, tá? E ela tem uma ventilação também, tá, gente? Que é ali. Então, gente, ela foi projetada aqui pra não ter umidade. Além de toda essa estrutura de concreto que tem na volta, empregabilização, tem mais esse porcelanato aqui, gente, ó. Lindo, maravilhoso, com relevo, tá? Mais a climatização e aqui a ventilação mecânica, então, aqui da adega. Essa aqui é a sua adega, onde você vai vir se deliciar com seus vinhos aqui da Serra Gaúcha, meu cara. Agora, deixa eu subir lá pra mostrar mais detalhes pra vocês da casa. Essa casa é incrível, tá, gente? Talvez eu possa me esquecer de algum detalhe aqui. Porque, cara, é muita coisa top que tem essa casa aqui. Muito, muito, muito. Olha o lavabo de novo, gente. Olha tudo porcelanato, ó. Lindo demais. Então, aqui a gente voltou de novo pro living da casa. Esse aqui, então, o living. Gente, tem mais de 100 metros aqui, tá, gente? Desde a cozinha ali até essa área aqui, tranquilamente, mais de 100 metros. Mais aquele deck maravilhoso, com uma vista incrível. Rebaixamento em gesso. Toda a casa, tá, gente? Aqui com as luminárias já instaladas, com as croicas. Aqui seria, então, a segunda sala. De estar, segunda sala de estar, a sala de jantar. Uma mega porta-janela pro leste, tá? O sol da manhã. A abertura, gente, elas são perfil alemão, tá? Da marca Shein. Vidros duplos. Já vou te mostrar a cozinha. Vem cá. Aqui tem a suíte terra. Ó, aqui tem um negócio pra você fazer um armário, tá, gente? Olha que bacana. Aqui, então, é a suíte terra. Famosa, a suíte do vovô. Seja muito bem-vindo, então, à suíte terra da sua casa, em Gramado, na Serra Gaúcha. Todas as aberturas são automatizadas. Apenas um clique, ela abre e fecha. Ó, aqui, gente, é o termômetro, ó. Do piso, tá? Dá pra você colocar quente ali, frio, o que é que você achar melhor. Aqui é o banheiro. Lindo também. Olha os detalhes, gente. Led embaixo aqui do móvel, espelho. Essa porta aqui, gente, ela corre pra um lado e pro outro, ó. Olha só que top. Aqui o box de vidro, chuveira a gás, mais uma chuveirinha ali de metal, nicho, porcelanataria de fora a fora. Todos os banheiros são lindos e são bem diferentes uns dos outros, tá, gente? Agora, deixa eu te mostrar o resto da casa. Vem cá que você vai se apaixonar. Tem que ver a vista que tem da suíte Master, meu cara. É incrível. Olha só, então aqui é a cozinha, tá, gente? Um móvel aqui de branco absoluto, tá, gente? Aqui, esse é um quarto. Aqui, detalhe de MDF. Aqui tem um espaço, tá, gente? Pra você colocar as suas bancadas, né? Essas banquetas, né? Ou poltronas, não. Banquetas aqui. Isso aqui é MDF, gente, ó. Isso aqui é azulejo, tá, gente? Português, tá aqui, né? Olha que lindo, gente, ó. Detalhe maravilhoso aqui, né? Olha só. Aqui na cozinha, gente, nós temos ela toda equipada já. Pronta, né? A parte mais difícil da casa é a cozinha. Porque se você fizer a cozinha errado, você apanha, tá, gente? Ó, então a geladeira já tá aqui, tá? Uma geladeira linda, maravilhosa, gente. Olha o tamanho dessa geladeira. Vamos ver o que tem dentro, gente? Olha só. É um curioso, né? Ó, zero que louco, não tem nada, meu cara. Ó, mas eu te confesso, se você marcar a agenda, a champanhe já vai tá gelando, tá? Torre quente, forno e micro tá aqui, gente. Ó, muito espaço. Lava-louça já tá lá. A pia com duas cubas tá lá. Olha o tamanho do espaço que você tem aqui, meu cara, ó. Com bastante tomada. Só que já tem quatro, ó. Pra você colocar o celular a carregar e ficar vendo aquela receita no YouTube. Aqui já tem com a bacia inox, com o inox. E olha só, olha o nível disso aqui, gente. Um fogão, coquetá, cinco boca, brastemp. Olha o nível, gente, ó. Ouro rosê. A cor, né? Maravilhoso, então, aqui, a parte da cozinha da casa. Aqui a gente tem uma dispensa, tá, gente? Deixa eu te mostrar também. Vou ligar uma luzinha aqui. Ó, eu vou ter que guardar muita coisa aqui. O junker fica aqui, tá, gente? Tem ventilação mecânica ali. Não é uma peça fechada, trancada, né? E aqui também tem o setor de aspiração. Lá tá os cabos, né? As mangueiras, tá? O que acontece, tá? Tem alguns lugares da casa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Lá na sala tem. Você engata lá a mangueira. E tem um motor que vai puxar, vai sugar a sujeira dessa parte aqui. Não precisa levar o aspirador pra vários lugares. Só leva a mangueira, conecta na parede. E ele faz esse serviço. Olha que bacana, gente. Aqui a área de serviço. Já com o armário, tá, gente? Ó, tem até alguém que já fez serviço aí, ó. Ó, já tem aqui os equipamentos. Aqui também a área de serviço. Com a máquina lave-seca, com a pia. São Gabriel preto. Também aqui o piso aquece, meu cara. Olha só. Gente, o acabamento padrão dessa casa aí de tirar o forno, gente. Cada detalhe que foi pensado. Olha a porta, gente. Ali embaixo tem até já instalado o negocinho da porta. Inclusive, ali a gente coloca pra quem vai morar. Mas não tem morador, mas já tá tudo pronto. Cozinha também, tá com o ar-condicionado inverter aqui, meu cara. E aqui atrás a gente acessa a garagem, onde tem uma churrasqueira incrível. Ó, aqui cabe dois carros, tá, gente? A gente tem uma pia, cinza absoluto, móvel tá ali. Lugar de pano de prata ali, só colocar o puxadorzinho. Olha que legal esse marrom aqui, gente. Esse granitão aqui. Esqueci até o nome desse aqui, mas é sensacional. Churrasqueira grande. Olha o tamanho, gente. Tem um metro aqui, tranquilo. E aqui um forno, tá, gente? Pra você fazer uma pizza maravilhosa. Ferro fundido. Olha só. Vindo a sua pizza saindo dali. Termômetro tá aqui pra calcular a temperatura, tá, gente? Aqui você abre o suspiro. Olha que legal. Aqui, então, gente, é a garagem da sua casa, tá, gente? Na sua casa aqui, na Serra Gaúcha, em Gramado, meu cara. Olha só. Aqui o carro vem aqui do lado, gente. Deixa eu te mostrar. O carro vem por aqui. Sobe aqui, tranquilo. Não tem problema. Não é íngreme demais, cara. Dá pra subir de ré, se quiser, aqui. Tranquilamente. Olha aqui o naipe da sua casa, gente, ó. Tela em concreto. Linda. Olha o detalhe da casa, gente. Não tem nada por fazer. A casa é perfeita. Ali atrás tem a casa do gás e você acessa toda a casa por volta aqui, tá? E esse terreno é um terreno bem alto. Agora, eu vou te mostrar os dormitórios lá em cima. Que você enxerga praticamente toda a rua que liga Gramado e Canela aqui, gente. Eu vou te mostrar lá de cima. Você vai se apaixonar. Vem comigo, então. Vamos lá conhecer os outros dormitórios, gente, tá? Olha que linda essa sala, gente. Demais, né? Que casa sensacional. Vamos lá. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Ó. Aqui vidro, tá, gente? Aqui um corrimão. Vidro temperado. Aqui tem um pé direito alto, tá, gente? Na escada. Parece que ela é escada de novela, né? Ó. Aqui dá pra fazer um home office, tá? A gente tem aqui, então, um ar-condicionado aqui. E tem um botar, assim, um estar íntimo, né? Ou dá pra fazer um home aqui. Ali é a suíte principal, com mais de 60 metros. Já vou te mostrar. Calma aí. Olha só essas suítes aqui de trás primeiro. Vem cá. Essa aqui, então, é a primeira suíte aqui de cima. Grande, espaçosa. Uma sacadinha pro norte. Aqui também. Ar-condicionado já tá instalado aqui. Piso aquecido nela. Abertura, então, automatizada. Aqui espera por um close, gente. Esse cantinho aqui. E olha que bonito esse banheiro, gente. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Que casa sensacional. Gente, o acabamento dessa casa aqui. A qualidade dela. Olha só. Desde travertino aqui, gente. Desde móvel com LED, espelho, gente. Olha só. Linda, linda, linda demais. E aqui, meu cara. O ralo linear lá embaixo, gente. Olha lá. Aqui, gente. Olha só. Peguei o controlezinho aqui. Vamos fazer um teste. Baixando lá, meu cara. Deixa eu devolver o controle aqui já. Linda casa. Casa, ela é totalmente sustentável. Desde aproveitamento de água da chuva, Energia solar. Gente, desde acabamento com madeira nobre. Imagina essa casa decorada, meu cara. Vai ser sensacional. Linda demais decoradinha. Aqui a segunda suíte. Ar-condicionado já está aqui. Tem mais uma sacada aqui para o leste agora. Já vou te mostrar lá. Mas olha o tamanho desse close aqui, meu cara. É um dormitório isso aqui. Olha só o tamanho. Gigante, né? Dá para fazer um armário aqui gigantesco. Tem que ter roupa para botar aí dentro, né? Olha só. Aqui, então, o banheiro da segunda suíte. Olha que lindo, gente. Aquele azul lá no box. Já vou te mostrar. Aqui é uma cuba, então, gente. Olha só esse aqui. É meio amarelo, meio branco. Olha só que lindo. Também com espelho aqui, com LED aqui também. Sensacional, né, meu cara? Aqui, então, o box, gente. Olha que pedra mais bonita aqui, gente. Linda, né? Parece que brilha, cara. Olha que sensacional isso aqui. Chuveiro a gás, nicho já está aqui. Prontinho. Mais detalhe para decoração. Botar vasinho. Aquelas coisinhas de verde para quebrar aqui o ambiente, né? Linda também. Além disso, tá, gente? Deixa eu te mostrar. Todos os banheiros, tá? Além da janela ser para a rua, ele também tem ventilação mecânica. Então, fica tranquilo. Se o trabalhado for forte, o cheiro não vai durar muito tempo. Ai, vem cá, meu cara. Olha só. Aqui tem a sacadinha, tá, gente? Para o leste, ó. Desde aqui. Olha o que aumenta na madeira, gente, ó. Desde aqui, Grápia. Desde a madeirinha da rua, da sacadinha. Vista, então, para o bosque. O centro de gramado está ali, gente, ó. É só pular o mato aqui. Você sai na rua coberta. Aliás, estamos bem pertinho da rua coberta. Ó, abertura. PVC, tá, gente? Da Chai. Vidro duplo. Por que que em gramado tem vidro duplo? Não é porque dá tiroteio, tá, gente? É vidro bem dado. Vidro duplo é para manter a temperatura ambiente, tá? Porque gramado faz muito frio. Aliás, tem risco de nevar esses dias aí. Quem é que vai vir para gramado? Deixa eu te comentar outra coisa antes de entrar na suíte. Se você tem um imóvel à venda e não está conseguindo vender, fala com a gente. Nós vamos vender o seu imóvel. Nós vendemos um imóvel que foi para o canal em menos de 30 dias, meu cara. Quem sabe não é a sua vez. E se você quiser alugar um imóvel aqui em gramado, fale com a gente também. Nós temos algumas opções e podemos te passar, tá bom? Seja muito bem-vindo, então, à sua suíte master aqui em gramado na Serra Gaúcha. Olha o tamanhão disso aqui, meu cara. Gigantesca. Olha o que é essa sacada aqui, gente. Vamos ali. Quero te mostrar. Vem cá. Olha esse terraço. Você sentar aqui, gente, ó. Uma cadeirinha aqui, ó. Lendo um livro. Curtindo uma boa música. Olhando, então, aqui para as montanhas desse lado, né? As araucárias, a serra. Os pássaros cantando, os tucanos, bugio. Se você ver um bugio gritar, você sai correndo, mas não precisa ter medo, tá? Eles são bem mansos. Ó. Essa rua aqui, esqueci o nome dela, mas... Essa rua liga lá em Canela. O centro está aqui atrás. Aqui atrás está o centro. Aqui você vai a Canela. Fica uma sugestão para sair do movimento da Avenida das Hortências. Vem por aqui. Tá bom? Olha só, gente. Que sacada. Top aqui, gente. Que terraço top, tá? Casa muito bem construída. Muito bem construída mesmo. Tá ouvindo um pouquinho, talvez, de barulho? Eu só vou encostar aqui, só para você ter uma ideia, ó. Fechei aqui. Ó. Acabamos encostando. E isolou completamente o som lá da rua. A hora de eu te mostrar esse banheiro aqui, gente. Olha só. Nós temos, então, aqui uma cuba, né? Num quartzo branco. Aqui também, quartzo branco. MDF. Metalon. Industrial. Aqui também, gente, ó. Tudo completinho. Aqui a gente tem, então, a banheira de hidro aqui. Maravilhosa. O box que antecede a banheira, que chuveira gasta, tá, gente? Essa banheira é para duas pessoas com nicho maravilhoso. Um aqui e outro lá. E essa, gente, é a casa que eu quero que você venha visitar, tá, gente? Está com excelente preço. Uma casa incrível. Uma casa que o proprietário quer vender, sabe? Ele estuda imóvel, estuda um parcelamento aí. A casa está com documentação em dia para receber financiamento, tá, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê muita saúde, muita paz. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus